Como evitar a hérnia de disco? Excelente pergunta, Nalva. Sabe aquela frase do filme, eu acho que é o Intimato, dos Vingadores? Que o Thanos fala, eu sou inevitável. Eu sou inevitável. É inevitável. Não tem como a gente não ter hérnia de disco. Mas tem como essa hérnia estar lá e não pinçar nenhuma estrutura. Como assim, Ju? Por exemplo, tem gente que está assistindo essa live nesse exato momento, que tem hérnia de disco e não sabe que tem hérnia de disco. Por quê? Porque ela só está lá, mas ela não está pinçando nenhuma estrutura. Então, está tudo bem. A hérnia pode acontecer. Mas tem como ela não pinçar estruturas. E aí entra a mudança de hábito. Um primeiro, um primeiro que é muito simples, que todo mundo pode fazer. Todos os meus pacientes já sabem. Todos os meus pacientes sabem. Eu, olha, eu friso tanto isso, eu friso tanto. Eu falo, isso aqui você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer. E é de graça. De graça. Não tem como você não fazer isso que eu vou falar agora. Se você quer ter discos saudáveis, se você quer ter discos cheios, se você quer ter discos grandes e impedir com que haja uma laceração desses anéis, você tem que beber água. Ninguém nunca me falou isso, Jô. Mas eu estou falando. Existe um sistema, uma máfia, que quer você doente. Quanto mais doente você estiver, mais você vai alimentar esse sistema. Quanto mais doente você estiver, mais você vai consumir medicamento. Quanto mais doente você estiver, mais você vai realizar exame de imagem. Quanto mais doente você estiver, mais você vai estar pagando consultas médicas. E esse ciclo é sem fim. Por quê? O remédio para a dor. O parar da dor não soluciona o problema. Então, essa dor, ela vai voltar. Se a dor volta, aí depois você toma um remédio mais forte. Depois que você toma um remédio mais forte, você vai ter efeitos colaterais em relação àqueles remédios. Então, você pode ter um problema no fígado, você pode ter um problema no rim, você pode ter um problema no estômago. E aí, você vai agora tratar um problema que foi causado por o uso do medicamento que era para controlar a dor. E agora você tem dois problemas. E como que vai ser tratado esse problema no estômago? Com o medicamento. E aí, você passa a tomar outros medicamentos para trabalhar essa disfunção que foi causada pelos primeiros medicamentos. E aí, você fica nesse ciclo sem fim. Já pararam para pensar nisso?